Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no canal é dia de tratamento de pele. Sabe essa pele aqui? Isso não é oleosidade. Isso é um tratamento maravilhoso que eu fiz hoje. E sabe quem fez comigo o tratamento? Quem fez o tratamento em mim? Claudely Lima. O que eu fiz na pele hoje? O que você fizeste na minha pele hoje? Então, judiei um pouquinho, né? Mas vai ficar bom, pode ter certeza. Hoje a gente fez um trabalho bem legal com peeling, né? Aproveitando esse restinho de primavera, antes do verão. Vamos tratar, vamos tirar as ruguinhas, as manchinhas, né? A gente limpou também, fez um trabalho bem legal de limpeza de pele. Uma limpeza bem profunda que provavelmente o pessoal vai ver ali no vídeo, né? Gente do céu! E agora a Cláudia vai mostrar pra vocês, passo a passo, explicando o que ela fez. Por isso, vocês não podem perder esse vídeo. E vamos ver! Então, o tratamento, basicamente, ele envolve, primeiramente, uma limpeza de pele profunda. Nós iniciamos, então, com um peeling físico, juntamente com um cleanser, com um ácido glicólico a 5% e um peeling de bambu Brasil. Ele é um peeling físico. Então, fazemos essa primeira parte por todo o rosto, massageando, com a intenção de afinar a pele, o extrato córneo, para que nós conseguimos uma penetração melhor dos próximos produtos que nós iremos passar. Fazendo isso, voltando um pouquinho mais na esfoliação, né? Então, removemos agora, começamos a remover, depois da emoliência, né? Começamos a remover os comedões, os milions, e alguns têm que ser abertos, então, com uma pequena agulha de insulina, feito uma pequena incisão, para que o processo possa ser feito na totalidade, desde a raiz, aonde inicia o comedão. Então, existem comedões abertos e comedões fechados. Esses, onde nós abrimos com agulha, são comedões fechados. Esses que vocês estão vendo agora ali, no nariz, na testa, são comedões abertos, onde não é necessário agulha. Já aqui, vamos também tirar mais um comedão fechado. Precisamos abrir, novamente, com a agulha de insulina. E somente com a luva, que fica mais fácil, né? A extração, nós vamos removendo lá da profundidade do poro que nós abrimos, né? Que era um poro fechado, se tornou um poro aberto. Agora, a gente tira e vamos aqui, atrás da orelha, onde, geralmente, cria-se esse sebo, né? E nunca quase ninguém percebe, mas nós, profissionais, temos que tomar o cuidado e perceber, né? Porque isso faz parte de uma limpeza de pele completa. Não é só aonde aparece, mas sim onde é necessário remover todos esses comedões fechados. Que isso vai criando um mau aspecto, né? Muitas vezes, até cheiro eles têm. Isso é muito ruim. E nós precisamos perceber isso. E fazer, então, uma limpeza de pele profunda. Geralmente, essa limpeza de pele leva, em média, uma hora e meia de procedimento. Depois que nós tiramos, então, nós tonificamos a pele. E vamos iniciar agora a máscara hidratante. Essa máscara, eu escolhi ela para esse tipo de pele, que é uma pele oleosa, né? Como vocês viram, ela requer, cai muito bem, uma máscara de argila. Que vai fazer a ação de retirada das toxinas. Porque a argila, ela tem o poder de extrair do profundo para fora. E depois, então, nós retiramos a máscara. Tonificamos novamente. Fazemos aqui uma asepsia nas mãos do cliente, para que ele possa sentir a pele, depois que terminou o procedimento. É uma experiência muito boa, né? Onde ele sente que a pele está totalmente limpa e livre de todo esse excesso de sebo e sujidade. E para você que está aí morrendo de curiosidade, porque a minha pele ainda não está pronta, não esquece de apertar o sininho de notificações, se inscrever em nosso canal, né? E ficar por dentro de todas as novidades que rolam aqui no nosso salão. Não é, Cláudia? Isso mesmo. Vamos ter muita coisa boa aí para vocês. Muita coisa boa. Mas você que quer estar mais íntimo aqui comigo, saber tudo que é uma pronta aqui, eu e a Cláudia Lima aqui no nosso salão, vai ao Instagram, arroba Carlos Wendel, ou no Facebook, arroba Carlos Wendel Cabrereiro. Cláudia, essa parte agora vai doer ou não? Não, até que não. Segue o vídeo. Nós vamos iniciar agora os peelings químicos. Eu vou usar um blend, que são três tipos de ácidos diferentes, onde o primeiro é passado uma camada bem fininha, onde nós vamos aqui perceber uma leve precipitação das proteínas, e o cliente logo em seguida já lava o rosto, tira todo, remove, e eu inicio então o segundo, o segundo ácido. E logo em seguida, eu venho com o terceiro ácido, e esse vai permanecer na pele do cliente por seis horas. E sendo assim, terminamos aqui o passo a passo do peeling químico. Muito obrigada, um abraço a todos, espero vocês para um próximo vídeo. Tchau. Tchau.